Segundo os rumores, um remake de Assassin's Creed 4 Black Flag está em desenvolvimento, em início de desenvolvimento dentro da Ubisoft. Galera, a gente não sabe ainda sobre detalhes do game, o que eles vão agregar, o que eles vão possivelmente remover, mas eu estava pensando comigo aqui, eu fiz uma listinha do que eu gostaria que fosse agregado ao game, coisas que não existem no jogo original e que eles poderiam estar colocando nesse remake, se realmente isso for uma verdade. O vídeo de hoje é sobre isso e te convido a assistir comigo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, espero que você esteja gostando dos conteúdos que nós estamos fazendo aqui no canal de Assassin's. Se você tem acompanhado, você tem percebido que a gente tem focado mais em Assassin's do que em outras coisas, estamos voltando aos trilhos com o que sempre foi a ideia do canal, focar mais nessa franquia. E vocês que são fãs dela, de coração, comentem aqui, eu quero saber se vocês estão curtindo, que isso é mais que um norte para a gente continuar produzindo ou não nessa pegada. Galera, como vocês viram no início do vídeo, eu comentei com vocês, que eu quero colocar na mesa algumas ideias sobre o que eu gostaria que fosse agregado ao remake de Assassin's Creed 4 Black Flag, se é que ele um dia vai surgir mesmo, se for uma verdade, se a Ubisoft não desistir em algum momento e eles virem a lançar isso mesmo, coisas que eu acho que seriam muito bem-vindas, que não existe no game original. E já convido você a comentar aqui quais são as suas ideias diferentes das que eu vou postar aqui para a gente fazer um segundo vídeo, onde eu vou comentar as ideias mais incríveis que vocês, inscritos do canal, indicaram, tá bom? Bora lá, vamos às novas ideias para Black Flag. Pessoal, assim, vamos começar com uma das coisas que eu acho que seria incrível e nós não temos no jogo original e que, na minha opinião, iria sim agregar bastante, tá? Uma luta X1 com os capitães dos navios que a gente invadir. Hoje, uma das coisas mais legais que existem no jogo, de fato, é você detonar os navios inimigos, ir até eles, né, poder abordar esse navio, detonar todo mundo lá dentro e decidir o que você vai fazer com aquela carga, com aquelas pessoas, enfim. Eu acho que seria incrível se cada navio que nós invadíssemos, né, o capitão, ele fosse um NPC diferenciado. Hoje, ele é simplesmente um NPC comum, né, que existe ali no game, você mata ele e tal, pá. Mas eu acho que seria muito louco, assim que você detonasse, né, todos os inimigos que o jogo te pede para detonar ali em cada invasão, né, isso muda e tal, a tela parasse e entrasse uma CG, onde o capitão iria te desafiar ali e tal, e você tirasse, sim, um X1 com esse cara. Esse cara teria uma barrinha de vida diferente, ele seria um NPC diferenciado, sim, mais difícil de se enfrentar, onde a gente teria que usar uma técnica ou outra específica para conseguir derrotar esse cara. E no final, quando nós derrotássemos ele, aí sim, decidir o que iríamos fazer com ele. Se iríamos matar ele ali, se iríamos levar ele, recrutar para a nossa tripulação. E caso ele fosse recrutado, ele tivesse algum esquema, né, alguma serventia diferenciada, né, dentro do Gralha. A nível de, eu acho que em Odyssey, né, a gente tem ali os capitães, uma galera ali que é diferenciada dentro do próprio barco, eu acho que seria incrível se a gente pudesse fazer algo semelhante, mas essa luta, né, de X1 seria incrível, eu adoraria que existisse. Você não? Comenta aí. A minha próxima ideia, ela continua sendo voltada aí para os navios do game, né. Quem diria, né, eu que nunca gostei de jogar Assassin's Creed Black Flag por conta dos navios. Hoje eu sou viciado e tarado nisso. Tem lives que a gente abre só para ficar detonando os navios no mar e é muito legal. E aí, essa outra ideia seria o lance de você poder sequestrar ou obter para si depois de vencê-los, né, os navios lendários, caros. Os navios lendários são as coisas mais incríveis que existem no game, convenhamos, né, que você prepara o seu navio, você upa o seu navio o jogo inteiro para poder enfrentar esses caras. E eles são diferenciados, eles são bonitos, eles têm um poder de fogo diferente e tal. Só que matou eles, acabou. E no PC existem mods, né, para você poder usar esses navios lendários, mas isso poderia ser algo nativo do game, para todo mundo e para todas as plataformas. Eu acho que seria incrível se nós pudéssemos, após vencer os navios lendários, ir lá neles também, enfrentar os seus capitães, depois que detonar esses caras, decidir se nós vamos desmantelar o navio para pegar recursos incríveis e diferenciados ou ficar com eles, poder mudar de navio. Hoje nós só temos o Gralha, e eu entendo, faz total sentido, faz parte da lore do jogo, eu entendo. Mas como mecânica de gameplay, seria muito bom, né, se posem de game mesmo, sei lá, se nós tivéssemos acesso a esse recurso de trocar de navio, para navios mais potentes, principalmente os lendários. Pô, seria incrível, vai. Tem uns bonitão, vermelhão. Cara, eu iria adorar. Bom, o que eu vou falar aqui provavelmente vai acontecer, mas caso não, né, fica aqui a sugestão. Bom, a DLC Freedom Cry, ela é incrível, né, ela é incrível. Quem nunca jogou, joga aí, tem duas, três horinhas, é bem curtinha, né, mas ela é bem diferenciada, ela é bem pesada, né, o enredo dela é bem corajoso, e eu acho que essa DLC deveria, sim, obrigatoriamente vir inclusa como um capítulo separado, pós-endgame, hein, do Black Flag Remake, e se possível, algo maior, né, uma DLC que abordasse mais lugares para você poder libertar os escravos, que o enredo mudasse um pouquinho, que ele fosse, não de fato, ali só um remake, mas uma reimaginação dessa DLC, eu acho que caberia melhor, porque ela é muito boa, ela tem muito o que colher, né, só que ela termina muito rápido, eu acho que se eles inventassem mais coisinhas ali para a gente poder fazer, se eles dessem uma outra incrementadinha na história e tal, só para que a gente tivesse mesmo um tempinho a mais dentro dela, jogando com o AD, seria muito legal. Das sugestões que eu tenho, essa seria a mais simples, mas eu não poderia esquecer, eu acho que a Grito de Liberdade, né, é sim uma das melhores DLCs, eu joguei recentemente, embora eu já tivesse assistido o conteúdo lá quando lançou, mas eu nunca tinha jogado, né, eu joguei recentemente, gostei pra caramba, e acho que é imprescindível ela estar nesse remake, né, e se possível, ela ser redesenhada para que a gente tenha mais tempo de gameplay com esse personagem incrível. Já no inventário do personagem, eu gostaria que eles adicionassem algo mais próximo ao que nós temos no Unity, quanto à personalização, né. Em Unity, cara, eu acho que de todos os Assassins até hoje, ele é o game que deixa mais livre a personalização quanto aquilo que você quer usar, né. Você pode vestir um torso, uma luva diferente, uma calça diferente, uma bota diferente, um capuz diferente, deixando muitas das vezes o seu Assassino diferente de tudo que os outros já viram, e isso é o único do Unity. Por que eles não pegaram essa coisa que é tão boa, né, e não levou adiante, cara, eu não sei porquê, mas eu acho que poderia acontecer de novo, né. Em Valhalla, a gente teve uma boa personalização, sim, mas eu ainda fico com a de Unity, eu acho que ainda é mais legal, e se eu pudesse, né, eu faria isso nesse remake. Vários trajes para o personagem. Hoje, o Black Flag, como que ele funciona? Você tem lá, né, os trajes para você poder trocar, só que é como no Origins, você troca o traje do personagem inteiro, modificando ele com o traje que você vai encontrando, comprando, desbloqueando, mas só isso. Pô, seria incrível se nesse remake você tivesse algo como no Unity, você colocava um casaco, você colocava uma bota diferente, você colocava um capuz diferente, e digo mais, cara, pô, personalizar cabelo e barba, por que não? Eu acho que isso não iria mudar em nada no game, e iria agregar muito, né, para a galera que, assim como eu, gosta de ficar mudando o boneco, né, mudando o personagem. Pô, já imaginou? O Kenway, pô, com cavanhaque, com barbão, né, com cabelo amarrado, cabelo completamente solto, né, careca. Mano, sei lá, seria incrível. Você também não acha? Pô, comenta aí, cara, seria muito legal deixar ele bonitão. E assim como ele, né, mais bonito que isso, é você deixar seu like aqui no vídeo para ajudar a gente. Eu sempre lembro isso, porque eu sei que muita gente esquece lá no início, então deixa o seu like aqui se você está gostando do assunto até o momento. Se não for um inscrito do canal, fica o convite para você receber conteúdos como esse, espero que você goste, se inscreva aí e faça parte da família também. O que eu vou falar aqui agora, talvez não faça sentido para muitos, né? Ah, não sei, mano, não sei, não sei. Sabe quando você está jogando ali o Assassin's Creed 3, né, e você começa a jogar com o Hayter, né, e você acha a primeira vez que aquele é o personagem, você até é estranho, eu acho que todo mundo, né, quando começa a jogar pela primeira vez o 3 estranha por conta daquele prólogo e tal, eu gostaria que esse game também tivesse um prólogo, mas não com o Kenney, não, que tivesse um prólogo assim como no 3 com outro personagem, e eu escolheria o assassino traidor, né, o assassino que realmente deveria ter chego até as terras onde o Kenney chegou, entregue, né, as coisas para os templários e tal, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais a história desse personagem, o Duncan, né, o Duncan, se eu não me engano, o nome dele é Duncan e tal, é esse personagem que vocês estão vendo na tela aí, eu acho que seria muito legal se a gente tivesse assim, nem que fosse uma coisa curtinha de meia hora, mano, mas um prólogo do personagem até chegar o momento que ele encontra com o Kenney, cara, e aí acontece tudo que a gente já sabe e tal, e a luta com ele eu também acho que deveria ser diferenciada, né, ele é um personagem diferente, ele é um assassino, devia dar mais trabalho, então a mesma a mesma mecânica que eles fossem utilizar para aquela ideia que eu dei dos dos bosses, né, nos navios, capitães e tal, pudessem usar no Duncan também que eu acho que seria muito legal, você acha que não? Pô, seria legal pra caramba. E assim encerro as minhas cinco primeiras mudanças, né, coisas que eu colocaria que, na minha opinião, iria agregar muito ao game que hoje existe. Você concorda? Você discorda? Você tem outras ideias? Cara, comenta aqui nesse vídeo. Eu acho que vão surgir tantas coisas, eu tô louco pra postar esse vídeo pra ver as ideias, né, que vocês vão sugerir. Obrigado por tudo, beijo no coração, dependendo das ideias que vocês forem fazendo. Como eu falei, nós vamos fazer um segundo vídeo, mas aí é só com as coisas que vocês estão dizendo, tá bom? Beijão, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.